Olá, como prometemos, o Serviço Autônomo de Água e Escovo vai trazer aqui hoje as ações e as atividades realizadas do dia 8 de agosto a hoje, dia 12 de agosto. Vamos acompanhar? Na manhã de segunda-feira, dia 8, o SAE amanheceu fazendo a retirada de vazamento na Rua das Cerejeiras, no São Pedro. A interligação de rede do povoado Bacabinha, a coleta para análise de postos artesianos, a retirada de vazamento na Rua 31 de Março e na Rua 15 de Novembro. A ampliação de 60 metros de rede nova na Rua Nossa Senhora de Fátima, no bairro Nova Jerusalém. A limpeza do PT-13, a retirada de vazamento no povoado Santa Bárbara, Montividel e povoado Bacabinha. E também a retirada de vazamento no Cidade Jardins, no bairro São Pedro. Na terça-feira, dia 9, o SAE realizou a retirada de vazamento na Rua da Mangueira, a troca de bomba no Poço da Travessa Nova Olinda, a retirada de vazamento na Rua da Estrela, a limpeza do PT-7 e PT-16, a troca de bomba e retirada de vazamento no povoado Raposo. Na quarta-feira, dia 10, o SAE realizou análises bacteriológicas, a revisão do PT-31 no mutirão, a desinfecção do Poço do Quilômetro 17, Saco e povoado Montividel. Na quinta-feira, dia 11, o SAE realizou a retirada de vazamento na Rua César Brandão, a limpeza do PT-16 e 41, a retirada de vazamento na Rua Raimundo de Ouro e Cidade Jardins. Na sexta-feira, dia 12, o SAE fez a retirada de vazamento na Rua Osmarino Medeiros e na Rua 7 de Setembro. Está ampliando 130 metros de Rede Nova na Rua Santiago, no bairro São Pedro. Fez a limpeza do PT-45, a coleta e análise do Poço do Montividel 1 e 2 e do Poço do Povoado Santa Bárbara.